Aqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele beco escuro Devagarinho eu vou chegando Ceilândia centro, estou indo muito tenso Vou limpar meu rosto com lenço ou sinal Fechado, embolado, o povo atravessando para o outro lado Dentro de um jevete de cor azul Estou vindo daquela direção ali Ceilândia sul, de camiseta, calça jeans Estou indo a ver encontrar com meu filho Comprar um par de batida Aqui fora moleque, tudo mudou Vou ser sincero, compadre, não sei aonde estou A banca de rap está aqui Aquelas construções ali Em poucas horas que saí da casa de detenção Vou tirar o boné, aliviar a tensão Quinze anos de recusão Considerado no papudão Aqui a CIS está fazendo calor a peça Ainda vejo os garotos pedalando sobre suas bicicletas Eu vou acender um cigarro Não, não, não vou deixar isto de lado Meus olhos vermelhos estão saindo Faíscas na esquina Me der para com a polícia Louvado seja o meu senhor Meu sistema nervoso não alivia a minha dor Seu morador de mais um novo assentamento No bolso não carrego meus documentos Sou brasileiro, sou ter nome de para a justiça Desde o mês de fevereiro Aqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele pico escuro Amanheceu o dia, a multidão se aglomera Aqui na via, nariz quebrado Seu corpo todo, ensanguentado Um embrulho, caído do lado A vítima, sob um cano estourado Esquartejado, vários curiosos Observando, meu camarada Sendo enrolado em um pano A sua mãe chorando Aquele moleque estava com a sua mente perturbada Devido ao uso de muitas drogas pesadas Destruiu-se meia de a loucura Vixe, cocaína pura Cursou até o terceiro ano primário Onde muitos tentaram se formar aqui no bairro Semi-analfabeto, morava de favor Na casa do meu chegado, Beto Mas tudo bem, essa história não tem nada a ver comigo Nesta cela de pedras ninguém aqui tem amigos Um treino velho, dentro estou quase dormindo Lá fora, ouço gritos de meninos Vou caminhar um pouco Meu padrasto está rocando Feito um porco louco Lá pia vou lavar o rosto Não me julgue como um pobre coitado Só me espelhei num cara errado Armamento pesado Doze, beto, oitão Oitão, pra mim Já foi o tempo, meu irmão O verdadeiro poder para mim Não está nas balas Aqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele beco escuro Amaral está subindo por cima do muro Por cima do muro Daqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele beco escuro Amaral está subindo por cima do muro Por cima do muro Aqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele beco escuro Amaral está subindo por cima do muro Por cima do muro Daqui de cima eu observo tudo Atrás de uma janela, dois camaradas Naquele beco escuro Amaral está subindo por cima do muro Por cima do muro Por cima do muro Amaral está subindo por cima do muro Amaral está subindo por cima do muro